Música Nós estamos aqui no Centro Esportivo da Univale, num ambiente que é uma quadra poliesportiva coberta que recebe as atividades de duas disciplinas, basquetebol e voleibol. O aluno então ele recebe uma primeira instrução teórica sobre os conteúdos dessas disciplinas e aqui ele consolida através de vivências práticas, metodologias de ensino, cada esporte tem a sua especificidade, tem o seu processo de ensino-aprendizagem e esse espaço é muito adequado para que na formação profissional o dissente ele consiga desenvolver essas competências e essas habilidades. São duas quadras oficiais com equipamentos que permitem plenamente o exercício dessas atividades. Música